Música Olá senhoras e senhores, aqui é o Cypress. Você acredita que dá pra colocar o Sparking Chip direto no chassi? A vez que tem o puro Ragnarok 1S Will Revolver, a vez que tem o puro Helios com 1B e a sua ponta Zony e também a vez que tem o puro Hyperion com 1A e a sua ponta Exige. Eles ficam parecendo uns Deterblades, ficam parecendo uns Infinitinados, praticamente single layers versão Sparking. Então a gente vai botar eles pra lutar entre si e quem sabe botar uns single layers pra enfrentar eles também, viu? Deixa o seu like, se inscreve tudo mais e let it rip. E tem o seu let it rip, o puro Helios e agora o puro Hyperion. Olha isso gente, parece um Infinitinado isso aqui. E olha que eles até que estão batendo bem, eles acabam girando bem menos, né? Afinal a estrutura deles tá toda diferente. Vamos lá, a gente tem Hyperion contra Helios, sem Super, sem King, sem nada. E a vitória, ó a gente tem um empate aqui, nada mal, nada mal. E tem o seu let it rip. Lá vai, ó, o Ragnarok, lá vem o puro Hyperion, jogou ele pro buraco. E explodiu ele de dentro do buraco, o cara não quis perdoar hoje, ó. E aí tem o seu let it rip. Agora o puro Ragnarok vai enfrentar o puro Helios. Se tivesse errado na época dos primeiros layers, acho que eles seriam muito parecidos com isso. E aí tem o seu let it rip. O Odax On vai enfrentar aqui o puro Ragnarok. O Odax tá batendo Ragnarok. Vem o Odax aqui, a gente tem single layer. E a gente tem a close ou simultânea também. E tem o seu let it rip. Falando de single layer, então, vamos começar com o Evipero. E agora lá vem o Hyperion. O puro Bey aí, ó. Hyperion perseguindo a arena aqui até a samba. E agora lá vamos lá e expulsar. E o Evipero tá conseguindo segurar o ataque do puro chassi. É que falta o ring. Tá conseguindo sobreviver. E o Evipero ganhou do Sparking. Nada mal. E aí tem o seu let it rip. Considerando que o Helios gira pra esquerda, vamos mandar esse outro cara que gira pra esquerda também. Nem conseguiu sentar na arena, hein, dragão? E aí tem o seu let it rip. Agora o puro Ragnarok vai enfrentar o Octavora R1. A gente tem versões alternativas aqui do single layer. Olha só como é que o chip pula. E aí tem o seu let it rip. O puro Helios vai enfrentar o Valkyrie. Eu não me lembro se tinha single layer que girava pra esquerda, viu, gente? Se tiver, vocês falem aí nos comentários. Porque a gente não teve um Luinor L1 e todo o resto. Olha aí. E não é que o Valtryek tá conseguindo lutar bem. Vamos vendo aqui só o chassi até o momento. Parece que não tá sendo o suficiente pra garantir a vitória. Chassi contra single layer aqui. Vai batendo, vai batendo. Agora o Valtryek começa a cair e o Helios levou. E tem o seu let it rip. Spryzen S1. Ele é vermelho. O puro Hyperion também. Lá vem ele. Olha só o tanto de espaço que ele pega na arena. Vai colocar o coitado do Spryzen. Olha só, gente. Acabou de energia. Vou até aqui pra fora da arena. E ele tem o seu let it rip. Agora a gente tem o primeiro Wyvern. E agora lá vem o puro Helios. O puro Helios vai bater com o 1B. E ele já sumiu o centro. E a gente vê também, ó. Tá querendo sumir o centro também. A ponta massive. Jogou de novo. Quando eles batem eles são jogados pra longe com muita força, gente. Olha isso. O Wyvern se aproxima de novo. Se aproximando outra vez. Tá cada um pra uma direção aqui. Será que o Wyvern tá tirando alguma rotação desse Wyvern? O Wyvern tá batendo embaixo dele. Aliás, os dois tem muitas lâminas. A gente tem 5 no 1B. A gente tem, acho que era 6 ou era 8 no Wyvern. E o Wyvern... Olha só. A gente teve um empate. E precisou ser um Light Rift. Agora, considerando que a gente tem 4 lâminas. Vamos ver ele contra as 4 do Doom Sizer. Vamos lá. Doom Sizer. Eclodiu e a camada de energia foi até pra fora da arena. E precisou ser um Light Rift. Agora, o puro Helios vai enfrentar... Ó. Mal que ele... O... O... Ed. E precisou ser um Light Rift. O puro Helios vai enfrentar agora o Yagrion. Yagrion Y1. Yagrion Y1. Enfrentando aqui, a Yagrion está com uma direção. Nós temos equilíbrio com resistência. E o Yagrion está com muito. Imagina, esse aqui é o Yagrion Y1. E o Yagrion Y1 single layer da Takara. Aliás, a gente vê a diferença das marcas. A versão da Takara Tome tinha o sempre transparente. Permitindo que você visse o núcleo. Aquele desenho que tem na ponta de performance. Hoje em dia, a gente nem vê mais isso. E atenção. Fica de pé. Quem, gente? É Jairo ou Zony? Zony por último. Zony levou. E... Agora, o Ragnarok vai enfrentar o ponente que a gente não vê um tempo aqui. O primeiro Amaterius, ele está com zero Axel Dash. Zero Axel Dash aqui. Amaterius single layer. São Amaterius natalino. E o Amaterius natalino está feito numa garota. E os não simultânea, gente. É peça voando para tudo que é lado. E aí, tem seu Zony Lash Rift. Primeiro Kerbeus. Que vai enfrentar agora o puro Hyperion. Muita camada de energia hoje. Muitos discos de Forja. Quando a Eclog está passando por cima da tampa da arena. Vamos ver se alguém vai voar de novo. E o Kerbeus está conseguindo superar o Hyperion. E olha como esse disco de Forja ficou girando. E... Agora, o puro Helios. Ele vai enfrentar um veículo que não aparece aqui no canal já tem um tempo. A gente tem o Baldur. Um disco de Forja Bumper e sua ponta Bite. Tudo com a letra Beta. Olha aí a ponta da bolinha de borracha aí. Esse aí, digamos que esse aí é o avô da ponta Kip. Vamos lá. E continuando. É Zony com a bolinha de borracha. É Zony com a bolinha de borracha. Acho que a gente não vai ter camada de energia voando por cima da tampa da arena. Atenção. Baldur. Baldur. Batendo no metal. Quem fica de pé. Cada um para uma direção aqui. Foi vitória do Helios. E... 3, 2, 1, 1. Let's win. Quem venceu o oponente final de hoje é Fenix sem armadura. Lá vamos nós. Perseguiu. Olha eles começando a bater. E agora a gente tem Hyperion cansado. Fenix agora dominando o centro. Ele aí também está com a sua carinha aí de se enrolar. Porque ele está sem armadura. Ele está aí bem menor e bem compacto. Hyperion vai conseguir fazer alguma coisa. Vai batendo. Será que ele consegue? E ainda continua de pé. Meus amigos. O que não faltou hoje foi eclosão absurda. Teve chip voando. Teve camada de energia passando por cima da tampa da arena. Esses tampinhas aqui mostram pra gente o que poderia ter sido. Se na época dos single layers eles já viessem com metal. Olha o tanto de peça que ficou no nosso B-Stadion hoje. Tem mais alguma sugestão de batalha? Coloque aí nos comentários, viu? Deixa o seu like inscrito e tudo mais. E até a próxima.